Por 68 votos a 10, o Senado aprovou Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e toma posse daqui a pouco no Palácio do Planalto. E nós vamos para lá porque a repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes para a gente. Bom dia, Lu! Bom dia para você, Mara. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a posse de Augusto Aras está marcada para daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto. Ontem o novo Procurador-Geral da República foi sabatinado por mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Logo em seguida ele teve o nome aprovado numa votação secreta no plenário da Casa por 68 votos. A nomeação de Augusto Aras foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. E ele esteve no Palácio do Alvorada, residência oficial, para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança. O novo chefe do Ministério Público vai ter, entre suas atribuições, encaminhar possíveis investigações envolvendo agentes públicos com foro privilegiado. Entre eles, deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. Augusto Aras é o primeiro Procurador-Geral da República eleito fora da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República desde 2003. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto, onde vou acompanhar essa cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República. Mara. Obrigada, Luciana. Bom trabalho aí para você.